Música 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 Eu não viajo a minha mão, é canal da sua No meu filme, no meu filme, no meu filme, no meu filme, no meu filme No meu filme, no meu filme, no meu filme, no meu filme Deixa a bola pra vencer, deixa a bola pra vencer Chate a bola pra vencer, e a bola pra vencer, e a bola pra vencer Tiverás tirada,垂ta o panelists, e a bola pra vencer Tiverás tirada, bater da��라 na sua Tiverás tirada, bater da mamá Tiverás tirada, baterá, batera, baterá FIM-금, FIM-금! FIM-금, FIM-금. O que é que você quer? Pula! Vem 네 mil aí! Vem, 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 vem! Vem vem, vem, vem! Vem vem! Vem beijo! Vem me ima! Vem beijo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL